Você já se cansou de esperar por um milagre que nunca vem? Não aguenta mais esperar por uma mudança que parece que nunca vai acontecer? Está pensando em desistir? Há duas coisas que você precisa saber antes de desistir. E eu vou te contar quais são essas duas coisas na palavra de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. E muito, muito, muito obrigado pela sua preciosa companhia. Hoje eu trago uma palavra de Deus para você. Mas antes de entregar essa palavra, eu quero desejar e profetizar sobre a sua vida e sobre a sua família. Um dia abençoado na presença de Deus. Eu desejo que hoje você experimente algo da parte de Deus que possa encher o teu coração de paz, de alegria, de regozijo na alma. Que hoje o Senhor possa abrir portas diante de ti. Iluminar os seus passos. Que hoje o Senhor afaste de ti todo o mal, todo o desânimo, tudo aquilo que tente roubar a tua paz e a tua alegria. Que o Senhor abra os teus olhos para que você possa vislumbrar oportunidades diante de ti. Que hoje o Senhor venha curar as feridas da alma. Que o Senhor venha curar as enfermidades físicas. Que hoje o Senhor traga a provisão, aquilo que você precisa para que você possa ter um pouco mais de paz e tranquilidade. E eu quero orar por isso. Mas antes, eu quero fazer uma oração para que você receba a palavra de Deus. Para que o seu coração se abra para essa palavra. E se você quer receber esta oração, eu peço, por favor, escreva nos comentários o seu nome. Se você se lembrar de alguém, escreva também o nome dessa pessoa. Pode ser que Deus queira usar você para interceder por esta vida. Deus quer fazer de você um instrumento de bênção. Então, escreva aqui, por favor. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva agora. Clica no botão inscrever-se. Clica no sininho, ativa as notificações. E aperta no like, esse sinal de gostei e de joinha, tá bom? Assim, você me ajuda muito. Eu quero adotar você e a sua família em oração. Quero orar diariamente por você. Mas para isso, você precisa estar inscrito aqui no canal, tá bom? E agora, vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar, eu quero colocar a vida dessa pessoa. Essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que está com o seu nome escrito aqui nos comentários. E eu peço, meu Deus, acima de tudo, que hoje o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa. E que ela possa abrir o coração para a tua palavra. E assim, o Senhor possa trazer a ela esperança e fé. Que hoje, meu Deus, o Senhor possa renovar as forças dessa pessoa que está enfraquecida, desanimada. Essa pessoa que já passou por tantas derrotas na vida. E a sua fé veio se enfraquecendo, enfraquecendo. E agora ela tem muita dificuldade de esperar algo bom, algo novo em sua vida. Então, meu Deus, eu peço, renova as forças, a fé e a esperança dessa pessoa. Que hoje mesmo ela possa acolher no coração a tua palavra. E que ela possa viver um novo tempo em sua vida. Um novo tempo de paz, de saúde, de prosperidade, de vitória. E assim, que ela possa testemunhar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra de hoje, eu quero fazer uma nova oração, abordando todas as áreas da sua vida. Colocando você e sua família. Portanto, fique comigo até o final para você receber esta oração, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículos de 63 a 68. Lá está escrito assim. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, Nós estamos diante de uma passagem do Evangelho Que revela algo que às vezes até nos assusta. Porque olhando para as palavras de Jesus, para aquilo que Jesus disse, Nós não conseguimos compreender direito o porquê daqueles discípulos, depois desse sermão, simplesmente virar as costas para Jesus e deixarem de segui-lo. É estranho. Jesus não maltratou eles. Jesus não os criticou. Jesus não proferiu nenhuma ofensa para aqueles discípulos. A única coisa que Jesus fez foi abrir os olhos deles para uma realidade. A única coisa que Jesus fez foi ser sincero com eles, Mostrando a eles que o caminho do discipulado, o caminho daqueles que queriam segui-lo, não seria fácil. Eles teriam que abrir mão de algumas coisas, teriam que renunciar a algumas coisas, E eles teriam que ser firmes. No entanto, quando Jesus vem dizer a respeito daquilo que ele veio fazer, da sua missão, da sua necessidade de morrer, de padecer, Para que, então, após esse sacrifício, ele pudesse ressuscitar e, então, oferecer vida eterna para aqueles discípulos, Eles decidem ir embora. Parece estranho, não é? Parece estranho olhando superficialmente. Mas, se nós olharmos para esse texto, Refletindo sobre as expectativas das pessoas em relação a Deus, Não é difícil compreendermos por que aqueles discípulos viraram as costas e foram embora. E isso não mudou muito. Nos tempos de hoje, Existem muitas pessoas Que não estão dispostas a seguir Jesus pela vida eterna. Elas querem uma forma de viver confortável nesta vida. Elas querem uma forma de não ter problemas nesta vida. Elas querem uma forma de viverem nesta vida de forma completamente desprendida de qualquer obrigação. Aliás, esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas decidem abandonar a vida normal De alguém que trabalha, que tem uma casa, uma família e decidem ser andarilhos, viver pelas ruas. Às vezes, você vai investigar a vida de algumas pessoas que vivem pelas ruas E você descobre que boa parte das pessoas que estão nas ruas Não são pessoas que não têm um lar, que não têm uma família, que não têm para onde voltar. Boa parte das pessoas que estão nas ruas não são pessoas que não têm um lar São pessoas que não têm a capacidade e a coragem de viver uma vida com responsabilidade Com contas para pagar, com família para cuidar Muitas pessoas não querem a responsabilidade de, com esforço e dedicação, cuidar de uma casa E então, preferem viver nas ruas dependendo da boa vontade das pessoas E especialmente no Brasil, onde graças a Deus, em muitos lugares, a solidariedade é grande Muitas dessas pessoas acabam se acostumando, vivendo da bondade dos outros Porque sempre tem alguém que estende a mão, que dá um prato de comida, que dá uma esmola, não é? Então, na vida cristã é mais ou menos assim também Há muitas pessoas que não querem nenhuma responsabilidade Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos Elas querem Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor para obedecê-lo E assim, você entende por que aqueles discípulos viraram as costas para Jesus Todavia, eu gostaria também de frisar, enfatizar a última parte do versículo 68 Que são as palavras que servem para a nossa meditação hoje Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna Quando Jesus perguntou se eles queriam ir embora Foi isso que Pedro respondeu Ah, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna E diante disso, meu irmão, minha irmã Eu quero te dizer Se você já se cansou de esperar por um milagre que nunca vem Se você não aguenta mais esperar por uma mudança na sua vida Que parece que nunca vai acontecer Se você está pensando em desistir Há duas coisas que você precisa saber Antes de tomar essa decisão de desistir A primeira coisa que você precisa saber é Se tem algo errado em sua vida Não é culpa de Jesus É verdade Muitas dores que nos afligem São da natureza da vida Há muitas situações que às vezes nos maltratam Porque fazem parte da vida Se você está com um coração dolorido Por ter perdido uma pessoa importante para você É porque você está vivo E estando vivo Você está à mercê dos sabores da vida Há coisas que fogem ao nosso controle E elas acontecem Pelo simples fato de estarmos vivos Algumas das crises Pelas quais passamos São frutos Das nossas escolhas Por isso não dá para culpar Jesus Por isso Há dores que estamos enfrentando Que estão em nós Por conta das escolhas erradas que fizemos Escolhemos talvez Da forma errada Por isso Estamos sendo afligidos por isso Há certas dificuldades Pelas quais passamos Que são necessárias para o crescimento Nem tudo é simplesmente dor e sofrimento Muitas das lutas e crises que enfrentamos São permitidas por Deus para o nosso crescimento E mais Você não está só nesta batalha Não pense que é só você que sofre Há muitas pessoas sofrendo também É só olhar a sua volta E a segunda coisa que você precisa saber Antes de desistir é Não há outro que possa nos dar O que precisamos Só há um Deus verdadeiro E só Jesus pode nos levar a Ele E mais Se tem alguém que quer o melhor para nós É Deus Então Eu te digo Não desista Espere um pouco mais Pode ser que a tua vitória Esteja na próxima curva Do nosso destino Então Aguente firme E eu quero agora Orar por você Para que você Possa se fortalecer em Deus E se lembrar Deus Deus Quer te dar vitória Por isso Persevere Aguente firme Porque a sua hora Está chegando Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Diante do teu altar Eu coloco agora a vida desta pessoa que está me ouvindo E há pessoas agora que estão em lágrimas Senhor Porque não suportam mais Tanta dor Tanta luta Tanta enfermidade Senhor Senhor Há pessoas que estão sofrendo Gemendo e chorando E eu peço a essas pessoas Força Força Esperança Esperança e fé Que elas não percam de vista O seu amor Que elas não se esqueçam Que o Senhor demonstrou o seu amor ao mundo Dando o seu filho para morrer numa cruz Então meu Deus Coloca no coração desta pessoa agora A esperança A fé A confiança De que o Senhor está agindo Que o Senhor não está indiferente à dor do seu povo Ajuda os meus irmãos e irmãs Que já pensam em desistir Senhor Eu peço a cura Para todos os problemas físicos E também os problemas emocionais Visita cada uma dessas pessoas E cure-as, ó Deus Faz um milagre Na vida dos meus irmãos e irmãs Envia a provisão A esta pessoa que está desesperada Com dívidas e mais dívidas Essa pessoa que está desempregada Essa pessoa que espera por uma pensão Um benefício Uma aposentadoria Uma situação na justiça Meu Deus Ajuda aquele que precisa fazer uma venda Ó Senhor Envia clientes, compradores Ajuda essas pessoas, meu Deus Senhor De forma especial Eu oro também pelos meus ofertantes Pessoas bondosas, generosas Que têm semeado no Teu reino E com isso elas me ajudam A socorrer os aflitos Os necessitados Os missionários Aqueles que estão em clínicas de recuperação Buscando uma nova chance Meu Deus Visita os meus ofertantes Com prosperidade Com abundância de recursos Que eles possam ser surpreendidos Com portas abertas Com recursos que vêm de todas as partes Afasta deles o devorador Afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo E coloca oportunidades Que cada ofertante Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria Que eles possam prosperar em tudo o que empreenderem Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante Que eles vejam o fruto da sua semeadura Que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra Para que mais e mais pessoas se levantem Para semear no reino de Deus E colher as bênçãos dessa semeadura Assim eu peço Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém Se você sentiu um desejo De ser ofertante nessa obra Mande uma mensagem dizendo Quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43-9-2001-2973 Essa também é a nossa chave PIC celular Se você quiser fazer uma oferta Deixe Deus usar você Como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra E que Deus te retribua abundantemente Te louvado seja Deus Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo Se você tiver tempo para ver mais um vídeo Está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida Lembre-se de se inscrever no canal Ativa o sininho das notificações Clica no gostei Deixe o seu comentário Isso é muito importante E me ajuda muito E agora Fique com Deus Eu estou indo com Ele também